2º Reis, capítulo de número 6, quem achou, diga amém! Diz assim a Bíblia, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós, por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir? Então um deles perguntou, não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles, e foram ao Jordão, e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou, Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho, e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse, pegue-o. O homem esticou os braços, e o pegou. Vire para alguém e diga, é tempo de expandir. Diga para ele, você não cabe mais, no lugar e na posição que está. Quantos creem que Deus tem uma expansão para a nossa vida, diga amém, e dê um aplauso ao Senhor pela sua palavra. Vai dando glória a Deus aí. Eliseu é aquele servo de Elias, moço contratado para derramar água sobre a mão do profeta. Ele tinha a simples tarefa, de ser um ajudante. No Novo Testamento, no grego, o servo que carregava água, que usava para a higiene das mãos na hora da refeição, era chamado de doulos. O escravo menor. É por isso que quando Jesus, por exemplo, em João 13, entra no cenáculo antes do jantar, os discípulos ficam ali esperando para ver quem é que vai carregar a bacia, a água e a toalha. Nenhum deles se dispõe a ser o doulos, a ser o menor de todos. Então o próprio Jesus, munido de um jarro d'água, uma bacia de lavar e uma toalha. Tomando a toalha, faz dela um avental. E se abaixa os pés dos seus discípulos para lavar. A Bíblia diz, meus amados, que Jesus introduz esse momento de lavar os pés. No capítulo 13 de João, no verso 3, diz assim, sabendo Jesus que viera do Pai, que o Pai havia concentrado todo o poder em suas mãos, e que voltaria para o Pai, tomou a bacia, tomou a toalha e abaixou os seus pés dos seus discípulos. Só a gente resolvida está disposta a servir. Vou falar com esse lado aqui. Só a gente resolvida está disposta a servir. Gente que sabe de onde veio. Gente que sabe quem é. Gente que sabe para onde vai. O problema de muita gente é que gente mal resolvida não serve. Gente mal resolvida não quer servir. Porque a gente mal resolvida, ela tem um problema. O único jeito dela ser grande, é fazer o outro pequeno. Gente grande de mentira, só pode ser grande se o outro for pequeno. Gente grande de verdade, não tem problema nenhum em abaixar ao pé do outro, e servir o outro, porque ele sabe a sua grandeza. É por isso que então, voltando para Eliseu, a Bíblia vai dizer em algumas passagens, que ele era o servo responsável, por derramar a água, nas mãos de Elias. Ele é o servo simples, mas que vai até o final. Segure na mão de alguém, diga para ele assim, ó, o serviço simples, se gervete em honra, para quem persevera. E Eliseu, assumiu a posição de Elias. E agora ele lidera, uma escola de profetas. Essa escola de profetas, é uma lição poderosa para nós. Quando a gente pensa no ministério de Elias e Eliseu, eles não foram profetas, que deixaram profecias registradas. Como Isaías, como Ezequiel, como Daniel. Mas eles foram profetas, de operação de maravilhas. Mas olha que interessante, os dois são reconhecidos como profetas de poder, profetas de fogo, profetas de unção. Você lembra de Elias, é fogo descendo. Você lembra de Eliseu, é porção dobrada de unção. E embora eles sejam marcados, por manifestações de sinais, eles são aqueles que conduziram uma escola, casando poder e conhecimento. Casando poder e conhecimento. Diga comigo, poder e conhecimento. Então a gente tem dois personagens, Elias e Eliseu, operando maravilhas, mas mantendo uma escola. que eu quero que você pense nesse momento, enquanto a gente está introduzindo, e criando algumas interrogações na tua cabeça, para responder até o final. Pensa comigo, como a igreja muitas vezes se divide. Alguns, detentores do conhecimento, da teologia, doutores em divindade. Outros, do outro lado, é do poder, é do mais, sentir, ei! E a igreja vive nessa dualidade. De um lado, os que gostam do poder, do outro lado, os que gostam do conhecimento, e vão se afastando, e se combatendo muitas vezes, como se as duas coisas, não combinassem. E eu quero que você olhe para mim, e perceba, que esses homens usados com poder, também sustentaram uma escola. Está chegando um tempo, de casar o poder e o conhecimento. O conhecimento e o poder, influir na presença do Senhor. Quando me pergunto, e aí o Senhor é do lado do poder? Ou do lado do conhecimento? Eu devolvo, com uma outra pergunta, qual asa do avião, é mais importante para voar? Portanto, eu quero que você tenha conhecimento, mas quero que você tenha experiências de poder. Quero que você viva, a cultura e o conhecimento da Bíblia, mas estou orando, para que o fogo do céu, continue descendo entre nós. Uma coisa não precisa excluir a outra, eu quero que você cresça na sabedoria, e eu quero que você queime no poder do Espírito. Eu quero que você tenha experiências com Ele, e eu quero que você tenha a sabedoria dEle. A experiência de conhecimento, ela é gradativa, ela é duradoura, ela é perene, ela permanece. A consciência de poder, é impactante, ela é inflamável, ela é marcante. Então, o que que eu quero? Seja marcado, impactado pelo poder de Deus. Seja instruído e educado, pela sabedoria de Deus. A minha oração hoje aqui, é que Deus possa, nos batizar com conhecimento, e com poder. E saímos daqui como Elias e Eliseu, sabendo das coisas, e vivendo as experiências. Conhecendo a vontade de Deus, e experimentando a sua graça. Quem crê nisso, diga amém, diga glória a Deus, que o Pai derrame sobre nós, o Seu poder e a Sua presença. Então, muitas vezes, Deus vai derramar o Seu poder sobre nós, criar um impacto, marcar a nossa vida, despertar o nosso coração. Mas vai nos educar, com a sabedoria e conhecimento. Então, a gente vive o impacto, que nos desperta, e amadurece, no conhecimento, que permanece. É justamente, esse Eliseu, que a gente está estudando hoje. Feita essa introdução, deixa eu começar a pregar. naquela escola, havia gente de visão, gente de... porque veja que a proposta, não é do pastor, a proposta, não é do reitor da escola, vamos expandir, a proposta, é de quem está sentado, de quem está aprendendo. Quem é inspirado no poder, e instruído na sabedoria, não se acomoda, onde está. E aqui eu quero liberar, uma primeira palavra, como profeta. Deus está te preparando, e preparando esta igreja, para dias de expansão. Deus está preparando, a minha vida e a sua vida, para romper com os limites, e com as fronteiras. e alguns lugares, ficarão pequenos demais, para nós. Aqueles homens, se aproximaram de Eliseu, e disseram assim, o lugar é estreito. O lugar é? O lugar é estreito. Hoje, Deus me colocou aqui, para te dizer, alguns lugares, estão estreitos. Estreito, para a tua mentalidade. Deus está expandindo ela. Deus está mudando, sua maneira de pensar. Algumas coisas, não vão combinar mais. Você tem a mente de Cristo. Você é inspirado, pelo Senhor. Você é ensinado, por Ele. Teu raciocínio, está sendo trabalhado, nesses dias. Coloca a mão aí, sobre a tua cabeça, e declara comigo, Deus está renovando, minha mentalidade. Isso é uma profecia, que está acontecendo aqui, agora. Deus está renovando, minha mentalidade. Eu não vou caber mais, em alguns lugares, onde a minha ideia, antes cabia. Onde a minha ideia, antes permitia. Eu não sei se você, consegue pegar, o que nós estamos orando, aqui hoje. Mas se prepara, porque o muro espiritual, está sendo mexido, nesta noite. O segundo rompimento, que o Espírito Santo, falou comigo é, alguns lugares, ficarão estreitos demais, para a sua fé. Deus não vai mudar, apenas a sua mentalidade, quer mudar a sua fé também. Segure na mão de alguém, diga, é preciso, crescer, o nível de fé. Me ajude a pregar para alguém, segura na mão dessa pessoa, olha nos olhos, e ela fala assim, quando Jesus disse, sobre a fé, como o grão de mostarda, Ele não falava de tamanho, Ele falava, da capacidade, de se desenvolver. Diga, Jesus, nunca aprovou, uma fé pequena, Ele aprovou, uma fé que cresce. Ah, mas Jesus disse, se a fé for como o grão de mostarda, isso mesmo, que é pequena, mas fica grande, que é o menor, mas vira o maior. Ele não estava dizendo de tamanho, Ele estava falando de potencial, bate no ombro de alguém, diga, a tua fé tem potencial. Você pode crescer, você pode ser esticado, você pode ir além, você pode andar sobre as águas, você pode derrubar muralhas, você pode desafiar gigantes, você pode prover para multidões, você pode, você pode. Eu sinto que a gente está em uma atmosfera de rompimento. Alguns lugares vão ficar estreitos demais, fecha o ouvido que nem todo mundo gosta. Alguns lugares vão ficar estreitos demais para a sua prosperidade. Como assim? Em Gênesis 26, os filisteus ao redor de Isaac tiveram que dizer, não, você ficou muito rico, você ficou muito grande, você expandiu demais, você avançou além, você não cabe mais no nosso meio, aqui está estreito demais, os pastores de Ló, falaram com os pastores de Abraão, não dá mais, o rebanho está crescendo, o negócio está aumentando, o que ele está dizendo para mim e para você? Tem hora que a gente prospera, você não está cabendo mais, na tua loja, no teu escritório, no teu trabalho, aí eu estou profetizando. Tem hora que a mente da gente expande de tal maneira, que a gente pensa diferente, crê diferente, e faz diferente. Diga comigo, pensar, crer, realizar. O que ele está dizendo aqui é, você começou a pensar grande, você começou a crer grande, e você começou a fazer grande. É por isso que eles vão, eles eu, e dizem assim, o lugar é estreito, a gente não cabe mais onde está. Porque a gente tem, outra mentalidade, outra crença, outro trabalho. Posso falar para alguns aqui? Você está começando a se tornar inadequado, lá onde você está. E pessoas inadequadas estão a um passo de um chamado. Eu vou repetir isso aqui, que é muito forte. Pessoas inadequadas estão a um passo de um chamado. Eu me lembro de Moisés no Egito, ele era inadequado. Ele era hebreu, mas pensava como egípcio. Ele foi criado como os egípcios, mas tinha uma paixão pelos hebreus. Um homem inadequado. Se ele estava entre os egípcios, ele não era egípcio. Se ele estava entre os hebreus, ele não era hebreu. Por que que um homem inadequado, Deus vai pegar ele e dizer assim, é porque eu te chamei, para uma outra esfera de atuação. Eu vim dizer para algumas pessoas, que estão se sentindo inadequadas nesses dias, Deus está aproximando você, do teu propósito ideal. Você não cabe mais lá. Você passou um tempo ali. Você está em um estágio passageiro. Em um estágio transitório. Deus trouxe alguém aqui hoje para te dizer, estou te levando para a tua real chamada. Estou te chamando para o teu verdadeiro lugar. levante a mão e diga comigo, mentalidade, crença, trabalho, vocação. o lugar, o ambiente, não me cabe mais. O que que eles entendem? Vamos ao Rio Jordão. Vamos cortar madeira. Vamos ampliar o nosso espaço. porque a mentalidade de Deus é uma mentalidade de expansão. Repita comigo, a mentalidade de Deus é uma mentalidade de expansão. Gênesis 13, verso 15, vai dizer assim, Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Há uma chamada à expansão nos próximos dias. Isaías 54, 2, vai dizer assim, Alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas da sua tenda. Não impeça. Estique suas cordas. Firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. E seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. A mentalidade de Deus é uma mentalidade de expansão. Quando Jesus reúne os seus discípulos, eles são homens simples criados à beira de uma lagoa. Para eles, lagoa era mar, mas era só uma lagoa. Sabe o que ele fala para ele? Reúne seus discípulos Atos 1, 8 e diz assim, Mas vocês receberão poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando o Espírito vem, as fronteiras se alargam. Quando o Espírito vem, as fronteiras se alargam. Eu quero declarar um derramar do Espírito sobre vocês. vocês não caberão mais em galpões, não caberão mais em ginásios, não caberão mais em estádios, não caberão mais na cidade, não caberão mais no Estado, não caberão mais na nação. Porque quando o Espírito vem, fronteiras geográficas são vencidas. Talvez alguém colocou um risco e disse, daqui você não passa. Mas eu vim hoje ser profeta de Deus para alguém dizer, vai transbordar, vai ultrapassar, vai transpor, vai romper. Agora eu preciso fazer um alerta. Expansão não é separação. O que está muito comum nesses dias é ouvirmos que se você quer expandir, você tem que desconectar de quem caminhou com você até aqui. O que está muito comum nesses dias é começar a dizer, se você não mudar o teu ciclo, você não rompe. Isso pode funcionar numa estratégia de network. Pastor, o senhor é contra network? De forma alguma. Mas eu sou pastor. Eu não sou coach. Então eu não posso falar para você estratégias de network, mas eu vim falar para você estratégias de comunhão, compaixão e conexão. Não, você não ficará impedido pelas pessoas que você conhece, mas você será uma voz no meio de pessoas que você conhece. Você aprenderá com pessoas que não conhecem. Você encontrará pessoas que não conhecem, mas você continuará sendo o elo de motivação para pessoas que conhecem. Anote que eu estou te dizendo porque isso é uma tentação comum nesses dias. Expansão não é separação. Quando esses homens são liberados para expandir, a fala deles é vem com a gente. Eles carregam sua autoridade espiritual, eles carregam seu pastor, eles carregam seu mestre, seu ensinador, seu discipulador, eles estão dizendo olha, a gente estava junto no lugar estreito, a gente vai estar junto no lugar largo, a gente estava junto na vaca magra, a gente vai estar junto na vaca gorda, a gente estava junto no tempo da dificuldade, a gente vai estar junto no tempo da abundância. O que eles estão dizendo é esse tempo foi bom, o que está por vir é melhor, mas eu quero levar quem esteve aqui comigo. É tão real isso, que quando a gente pensa no ministério dos apóstolos, a gente tem dois ou três que se destacaram, o resto, eu uso essa expressão respeito dos demais, a gente não sabe o que fez, onde foi, mas Jesus disse, na história vai ter gente que faz mais que vocês, na história vai ter gente que vai levar o evangelho a muito mais pessoas que vocês, mas até o fim vocês vão ter um lugar cativo comigo, quem criou no começo, meu irmão, precisa ser sustentado para ir até o final, não se desconecta daquelas pessoas que acreditaram no teu começo e caminharam com você no aperto, a unidade é poderosa, eles decidiram caminhar com unidade porque unidade é construtiva, unidade potencializa, unidade, meus amados, aperfeiçoa, sustenta, recompensa, eles podiam dizer, Eliseu, fica num lugar estreito que nós vamos para um lugar espaçoso, mas eles disseram, Eliseu, vem com a gente, você não precisa cortar madeira, não, você não precisa levantar uma viga, não, só tua presença nos abençoa, aprenda a identificar pessoas que te abençoam, aprenda a identificar e honrar pessoas que cobrem a tua vida, que colocam a mão sobre você, que intercedem por você, meu irmão, existem valores espirituais que não podem ser desconsiderados, quando eles estão indo, começam o trabalho, e a Bíblia vai dizer, meus amados, que um deles, ao começar aquele trabalho, não tinha um machado, mas mesmo não tendo um machado, ele estava lá, posso falar algo para você aqui, algumas coisas que Deus está te pedindo, você não pode fazer, porque você não tem ferramenta para isso, mas a comunhão é tão poderosa, que ele colocou alguém perto de você que tem a ferramenta que você precisa, a gente não pode andar desconectado, sozinho, é por isso que você tem que estar ligado e integrado à igreja, porque na igreja nem todo mundo tem o que você tem, mas aquilo que falta em você está na vida de alguém, portanto, deixe-lhe dizer uma coisa, existem ferramentas na igreja para toda boa obra, é como aquela mulher que precisava ter comunhão com as vizinhas para pegar as vasilhas, é esse homem que precisava ter amizade com um amigo, com um vizinho, com um conhecido para poder pegar seu machado, na igreja sempre haverá aqueles que complementam e contribuem para que a gente possa crescer, alguém tem a ferramenta que você não tem, provérbios 18, 1 vai dizer que o isolamento é burrice, e ao final do provérbio 18 ele vai dizer que a unidade é sabedoria, quero te dizer meus amados, quem se isola comete tolice, mas quem tem muitos amigos está de parabéns, segure na mão de alguém e diga hoje, toda barreira de inimizade, de resistência, de raiva, de mágoa, de decepção, precisa cair por terra, diga hoje, Jesus une a sua igreja e o seu povo, eu tenho ouvido e ouvido muita gente dizer eu sou a igreja, mentira, você não é a igreja, é impossível, não dá para ser igreja, a igreja não é eu, a igreja é nós, não existe eu sou a igreja, só existe nós somos a igreja, é nós, igreja não se conjuga na primeira pessoa, é por isso que não dá para terminar o culto e ir embora, não dá para deixar de se envolver com as coisas que acontecem, você não veio assistir um espetáculo, você veio compor um corpo, você não veio assistir uma palestra, você não veio ver um show, você veio participar de um organismo vivo e real, não, isso não é um salão de culto, onde você chega, pega a tua benção e vai embora, não, não, isso é uma igreja, uma igreja representa família, representa fazer parte, representa pertencimento, eu vim te dizer meus amados irmãos, que muitas vezes a gente quer expandir, mas quer expandir sozinho, quer crescer, mas quer crescer solitário, qual é a mão que cobre você e te abençoa, qual é o ambiente que você tem, lembra do que eu vou te falar aqui hoje, foi descer junto, foi ter quem emprestava machado, foi ter a quem apelar quando alguma coisa saiu do controle, quem está num processo de expansão, levante a mão, eu preciso ser honesto, nem tudo vai correr como planejado, enquanto o homem estava lá cortando lenha, de repente, o ferro se desconecta do cabo, muitas vezes a gente está tão ocupado no nosso sonho de expansão, que não percebe algumas coisas que estão mal ajustadas, e mal ajustado, é acidente anunciado, mal encaixado, por isso eu queria chamar você para uma revisão da ferramenta, está tão ocupado com o que realiza, que não para mais para verificar o coração, checar os relacionamentos, cuidar da devoção, entrou no ativismo de cortar a viga, de criar mais uma coluna, de ampliar os termos, e Deus está te dizendo, veja se está tudo bem encaixado, te pergunto hoje, como é que está teu casamento? Está bem encaixado? Tua relação com os teus filhos? Está bem encaixado? Tua vida devocional, tua relação com a igreja? Está bem encaixado? Está cuidando da saúde? Está zelando pelo que é importante? Porque às vezes a gente está tão ocupado que não percebe que algumas coisas estão se soltando, se desprendendo. E é justamente nesse ponto que eu queria chegar com vocês. por algum descuido muitas vezes o nosso machado se solta. A ferramenta cai na água. O trabalho é interrompido. Mas eu vim pregar para alguém aqui hoje e vim te dizer está na hora de voltar. Deus vai resgatar o que foi perdido. Deus vai levantar o que estava afundado. Deus vai desatolar o que estava atolado. Deus vai contrariar os prognósticos e Deus vai recuperar o que foi perdido no meio do caminho. Deus está levantando uma igreja que hoje eu creio nisso essa obra não vai parar na sua vida. Vira para alguém prega comigo diz para ele aquele que começou a boa obra na tua vida vai continuar. Grita para ele vai continuar. Dá glória a Deus aí. Rapidamente. Enquanto eles estão ali barulho de machado. O machado cai na água. E a sentença era clara. Lei da gravidade. todo corpo vai ter que descer. Qual que era a sentença vai ter que descer. Lei da inércia. O que está parado vai ficar parado. a não ser que uma força maior o impulsione. Lei da densidade. Qualquer coisa mais densa que o ambiente onde está fica no fundo. Passou a aula de física? Não. Isso para lá. mas haviam três leis. Uma que dizia tem que descer. Outra que dizia tem que ficar onde está. E outra que dizia onde está não tem como subir. Eu vim pregar para alguém aqui hoje. E tudo diz para você o caminho é para baixo. onde está não se move mais. E daí não tem como subir. Mas a Bíblia é perfeita. Um pedaço de madeira quebrou o poder da lei. Desfez a sentença. Anulou aquele resultado. quando madeiro é aplicado meu irmão nada fica como está. Quando madeiro é aplicado nada fica como está. Quando Moisés estava para libertar o povo no Egito Deus perguntou o que você tem na sua mão? E ele disse um pedaço de pau. Quando eles estavam marchando pelo deserto do Cidai e então nas águas de mar as águas estavam amargas perguntaram o que que tem aí para curar essa água tem um pedaço de pau. Quando eles estão com aquele machado afundado lá na água perguntam assim como isso vai subir tem aí um pedaço de madeira porque o pedaço de madeira liberta o pedaço de madeira transforma o pedaço de madeira rescata eu não sei se você já entendeu mas a minha bíblia diz que todo aquele que for pendurado no madeiro recebeu a maldição todo aquele que for pendurado no madeiro recebeu a sentença todo aquele que for pendurado no madeiro recebeu a condenação significa meu irmão que quando Jesus foi a cruz ele era obra do madeiro era obra na madeira trazendo você para cima de novo trazendo você para vida de novo trazendo você para história de novo trazendo você para continuar a obra você não vai estacionar você não vai se perder existe um Deus dizendo disseram que ia afundar mas eu estou dizendo não vai disseram que ia ficar onde está mas Deus está dizendo não fica disseram que não tem como subir mas Deus está dizendo vou levantar vai glória a Deus fiquem de pé pelo menos uma enquanto o louvor vai subindo estende as suas mãos teu sonho de expansão não vai ficar afundado na lama de um rio teu sonho de expansão não será paralisado por um acidente de percurso teu sonho de expansão não será enterrado no lodo do rio mas tem um madeiro flutuando sobre as águas e dizendo vai subir vai desatolar vai flutuar eu estou liberando uma palavra sobre a tua vida nesta noite nesses próximos minutos acredite está começando um resgate na vida espiritual de muitas pessoas Jesus foi a cruz para que você não estivesse debaixo de sentença Jesus foi a cruz para que você não estivesse debaixo do pecado Jesus foi a cruz para que você não estivesse debaixo de maldição pastor o que o senhor quer dizer que algum descuido te levou para lama mas hoje Jesus te resgata que algum descuido fez você se perder no caminho mas hoje ele te traz de volta que algum descuido fez você parar o trabalho mas ele está dizendo vai retomar esta obra não ficará pela metade aquele que começou é fiel para cumprir tem uma profecia sobre a tua vida e tem um chamado de expansão sobre você